Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Na nossa aula de hoje, vamos corrigir as cinco questões de matemática que caíram para a GCM de Cotia. Se você quer saber como foram essas cinco fáceis questões de matemática que caíram, já sabe, né? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula. Até porque essa prova de Cotia foi muito difícil, complexa, lá em legislação. Mas matemática, diferente de outras provas, foi o brinde da prova. Foram questões bem tranquilas, bem fáceis. E aí não dava para errar. Por que eu falo que legislação foi difícil? Muitas questões cobrando aí, pena, multa, enfim. Tinham 12 questões de CTB, né? É muita coisa, são muitas. Não era prova para a gente de trânsito, não é o banco RBO, era para a GCM. E aí a banca de 30 questões cobrou aí quase que a metade só de CTB, né? Duas ali falando de mecânica e outras 10 de CTB. É muita coisa, muito complexa, ficou bem difícil nessa parte aí. Mas matemática, que é o nosso foco, estava bem tranquilo. Então eu vou trazer a correção das 5 questões. E claro, senhores, no decorrer das próximas aulas, vou corrigir algumas que ficaram para trás, algumas provas que foram acontecendo e ficaram para trás. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, por isso que eu demorei para voltar a gravar para os senhores. Mas tudo resolvido. Agora serão bastante aulas aí no longo das semanas. Então é importante você estar inscrito e não perder nenhuma aula, tudo bem? Até porque vamos trazer uma mega revisão para todas essas provas que ainda vão acontecer. Votorantim, Itapcirica da Serra, Lins, enfim, tem muita prova. E eu vou trazer todas as revisões para os senhores. Combinado? Se inscreve, ative o sininho e bora para a nossa primeira questão, que foi a nossa questão 16, que falava o seguinte, olha só. A indicação de uso de um remédio é de 4mg para cada 8kg. Se a pessoa que vai tomar pesa 68kg, a quantidade indicada que deverá ser ingerida é D. Regra de 3 bem tranquila, bem bobinha, né? Para aqueles que já me seguem aí nas redes sociais, alguns me perguntaram, professor, o que você acha que vai ser cobrado na prova de cotia? E eu passei alguns conteúdos e acertei todos eles. Por que, senhores? Eu já conheço a banca RBO, não é de hoje que eu faço prova dela, desde 2019 que eu venho fazendo prova da RBO, então ela é bem previsível. E eu falei, para esses meus alunos, sejam do curso online ou do presencial, eu falei, estudei regra de 3, porcentagem e juros simples. Com certeza, das 5 questões, esses 3 temas serão cobrados. Pode ser que venha alguma de geometria, mas nessa prova nem veio, foi bem tranquilo mesmo, mas vamos retomar aí. Então ele fala que a cada 8kg, nós temos aí que usar 4mg de remédio. E aí a pessoa pesa 68kg, então quantos miligramas de remédio eu preciso tomar? É bem tranquilo, tá? Lembrando que se é uma regra de 3, a seta sempre vai indicar o maior, isso eu sempre ensino aqui no canal. O 68 é maior do que o 8, então a seta indica o maior, por isso que a seta está para baixo. E aí você pensa aqui comigo, se a pessoa pesa mais quilos, eu preciso de mais miligrama de remédio. Então lá eu nem encontrei, mas a seta tem que ser para baixo. Mas, senhores, olha só como é fácil você entender a regra. Se você souber que a seta sempre indica o maior, olha nas alternativas. Todas as alternativas é um número maior do que o 4. Então, só de eu saber que a seta indica o maior, eu já colocaria ela para baixo ali. Ficaria tranquilo, tudo bem? E aí você percebe que as duas setas estão para o mesmo lado, então é uma grandeza diretamente proporcional. E aí quando ela for diretamente proporcional, você multiplica cruzado. 8 vezes o x é 8x. E 4 vezes o x é 8, nós vamos fazer aqui agora. 4 vezes o x é 8. 4 vezes o 8 dá 32, sobe o 3. 4 vezes o 6 dá 24, mais o 3 dá 27. Vai ser 272. Está multiplicando? Vai para o outro lado dividindo. Vai ficar 272 dividido para 8. Bora fazer aqui a divisão. Juntando aqui vai ser 3 vezes. 3 vezes o 8 vai ser 24, e aqui vai sobrar 3. Baixe esse 2. 4 vezes. 4 vezes aquele dá 32, e aqui vai zerar. Então, o meu x é igual a 34. Vocês vão perceber, senhores, que a regra de 3 cai em todo o concurso. Então, é um conceito que você tem que dominar, porque não é difícil ir cair em todos. Mas aqui, dá até para resolver meio que pelo raciocínio lógico, né? Pensa aqui comigo. Do 8 para chegar no 68, concorda que se eu fizer 8 vezes o 8, já dá 64, não é isso? Então, eu já estou bem próximo do 68. Então, se eu aumentei o quilo em 8 vezes, concorda que eu tinha que aumentar esse cara em 8 vezes? Se eu fizer 8 vezes isso, já dá 32. Olha só. Pelo raciocínio lógico, já daria 32. Só que aí, quando eu chegar no 64, concorda que está faltando mais 4 para chegar no 68? Beleza. Poxa, e esse 4, ele é a metade desse cara. Então, se ele é a metade desse cara, obviamente eu tenho que usar a metade desse cara. E aí, se eu aumentar mais a metade de 4, eu chegaria no mesmo 34. Então, até pelo raciocínio lógico, eu tenho certeza que muitos resolveram assim, porque ainda tem dificuldade de resolver uma regra de 3, uma equação do primeiro grau. Com certeza, resolviu por raciocínio lógico. Beleza? Então, brinde da prova. E aí, a alternativa que tem o 34 é a nossa alternativa C de sapato. Beleza? Brinde. Bora para a nossa próxima questão. Bora lá. Oi aí, produção. Nossa próxima questão foi a questão 17. A questão 17 fala o seguinte, ó. A fração geratriz da dízima, aí nós temos aí 0,5333, e aí é uma dízima periódica. Aí, senhores, tem um conceito, não é que seja complexo, mas eu nem vou entrar no mérito dele, porque a ideia do canal aqui é ser objetivo para que você consiga ler, interpretar e resolver a questão. Então, se de repente você queira aprender como achar uma fração de geratriz, qual foi a fração que gerou esse número aqui, vai ter muitas aulas no canal, nos outros canais por aí, tudo bem? Vai lá, pesquisa. Eu vou te mostrar que não precisa. Por quê? Nessa prova, são quatro alternativas. Vou perder um tempo maior? Vou perder um tempo maior, mas eu vou fazendo uma a uma e vai dar certo. Quer ver, ó? A alternativa A falava que era 16 dividido para 45. E aí eu vou fazer essa divisão. Eu te pergunto, 16, eu consigo dividir para 45? Não. Então é 0 vírgula, eu acrescento um 0 aqui. Quantas vezes o 45 eu chego aqui? Se eu fizer 2, dá 90. Se eu fizer 3, dá 135. Se eu fizer 4, já dá 180, já passa. Então tem que ser 3 vezes. E aí você percebe que já está diferente desse cara. Então, a alternativa A já estaria fora. Não perdi nem 15 segundos. Bora para a alternativa B. A alternativa B é 8 dividido para 15. Olha só. 8 eu não consigo. 0 vírgula. E acrescento um 0 aqui. E agora, vamos tentar 5 vezes? 5 vezes o 5 dá 25. Sobe o 2. 5 vezes 1 dá 5, mais o 2 dá 7. Aqui vai sobrar quanto? Pega emprestado. 10 menos o 5 é 5. 7 menos o 7 dá 0. Sobrou 5. Só que 5 eu não consigo dividir para 15. Então, o que eu faço? Só acrescento um 0 aqui. E aqui vai ser 3 vezes. 3 vezes o 15 dá 45. E aí você vai perceber, senhores, que vai ficar sobrando 5 eternamente. Ou seja, sempre vai ficar dando 3 lá. Pronto. Cheguei no número que eu queria. Era só isso, senhores. Só isso, tá? Você pode fazer com as outras alternativas. Você vai perceber que sempre vai furar. Então, de uma forma prática, eu te mostrei. Era só usar as alternativas que você conseguiria chegar na correta. Beleza? Então, realmente, a alternativa B é a correta. Não vou nem fazer a C e a D. Tranquilo? Bora para a nossa próxima. Bora lá. Oi aí, produção. Mas antes da produção focar, dá um pausa aí, produção. Deixa eu fazer uma pergunta muito importante para os senhores. Nesse concurso para a GSM de Cotia, teve mais de 7 mil inscritos. E aí eu te pergunto, até quando você vai ficar fazendo concursos tentando a sorte? Tentando ir lá, vou lá, vai que dá certo. Isso é raro de acontecer, senhores. Não existe sorte em concurso. Você precisa estudar. Você percebeu que o salário nem é tão alto em Cotia, mas teve muitos inscritos. Então, você tem que se preparar, senhores. Tem que estar preparado com a prova até mesmo nesse nível. Conforme tem muitos inscritos, é claro que a banca vai pegar um pouco mais pesado. Então, se prepare com o melhor curso, que é o Caveira Concursos. Nosso curso, senhores, é um preço muito acessível. R$249,00 nesse momento. E você está assistindo esse vídeo, é esse valor. R$249,00. Isso nós estamos no início do ano de 2024. Se você está vendo esse vídeo daqui a 3 anos, claro que não vai estar esse valor. Mas em 2024 está sendo esse valor. R$249,00 que você pode parcelar em até 6 vezes no cartão de crédito. E aí, eu vou te colocar no grupo VIP, onde a gente vai resolver questões. O nosso curso online tem simulados, mapas mentais, videoaulas gravadas, passo a passo, de todas as leis, tudo separadinho. Você não vai comprar só, por exemplo, para a GCM de Lins, para a GCM de Votorantim. Está tudo na plataforma. Lins, Votorantim, Tapicirica da Serra, várias cidades no mesmo curso. E eu tenho certeza que você faz vários concursos. Você não faz só para uma cidade. Você é inteligente, você faz várias cidades. E, claro, aquela que te chamar primeiro, você vai tomar posse. Então, nosso curso vai te agradar e muito. Tudo bem, senhores? Qualquer dúvida, me chamo no WhatsApp, me chamo no Instagram. Eu tenho certeza que eu vou tirar suas dúvidas e você vai comprar o nosso curso, que é o melhor no mercado. Beleza? Qualquer novidade, é só me chamar. Bora para a nossa próxima questão. Põe aí. Agora sim, produção. Questão 18. Falava o seguinte. Um ciclista percorreu uma distância de 18 quilômetros em uma hora e meia. Olha só, mais uma questão de regra de três, né? Mantendo a mesma velocidade para percorrer uma distância de 52 km, ele demorará aproximadamente. Olha só. Vamos colocar lá, ó. KM. A planeta não quer funcionar. A gente troca. Já que ela está de greve, a gente usa a outra. São 18 quilômetros, hein? Quanto tempo? Aqui que está a minha sacada. Uma hora e meia. E as bancas usam isso muito, né? Muito, muito mesmo. Coloca uma hora e meia, coloca duas horas e meia. Você não vai usar número quebrado. Então o que você faz? Transforma tudo em minutos. Uma hora, 60 minutos. Mais meia hora, mais 30, vai ser 90, né? 60 mais 30, 90. Então ao invés de eu usar a unidade de medida de horas, eu vou usar de minutos, que é 90 minutos aí, tá bom? E aí ele fala, mantendo a mesma velocidade para percorrer uma distância de 52 km. Olha só. Eu vou bater numa tecla aqui, que é muito importante. Eu vejo muito isso, principalmente no nosso curso presencial. Eu falo para colocar essa nomenclatura aqui, ó. É importante você colocar essa nomenclatura. Por quê? Você vai colocar quilômetro embaixo do quilômetro e horas embaixo de horas. Ou minutos embaixo de minutos. É importante por quê, senhores? Porque senão você pode fazer o quê? Inverter. Põe o X aqui e põe o 52 lá. E aí, claro, vai dar erro, né? Você tem que colocar laranja embaixo de laranja e banana embaixo de banana. Você não pode misturar quilômetros com minutos. Tudo bem? Então é importante por essa nomenclatura, para eu saber, na hora que eu fizer a leitura, eu colocar quilômetros embaixo de quilômetros, né? Litros embaixo de litros. É mega importante isso que eu estou passando para vocês, tá? A seta continua indicando maior. Esse cara é maior que 18, então por isso que ela vai para baixo. Se eu vou percorrer mais quilômetros, eu preciso de mais tempo. Então, seta para baixo, beleza? E aí, a mesma pegada da questão anterior, que falava de regra de três. Você vai olhar nas alternativas? Todas têm mais do que uma hora e meia. Todas elas têm mais do que uma hora e meia. Então, só de você saber que a seta indica o maior, você vai colocar para baixo, porque esse número que eu ainda nem sei qual que é, ele é maior do que uma hora e meia. Ele é maior do que 90 minutos, beleza? Feito isso, as duas para o mesmo lado, então cruzado. Se as duas estivessem para cima, também seria para o mesmo lado, tudo bem, senhores? 18 vezes o x é 18x e vamos fazer 90 vezes o 52. Esquece esse zero daqui, só vamos olhar para o 9. 9 vezes o 2 dá 18, sobe 1. 9 vezes o 5 dá 45, mais o 1, 46. E aí, esse zero, eu só acrescento ele aqui. Então, vai ser o quê? 4.680. Está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vai ficar 4.680 dividido para 18. Bora fazer essa divisão aqui. 4.680 dividido para 18. Junto aqui, vai ser duas vezes, se eu fizer mais, passa, não é isso? Duas vezes dá 36. E aqui vai sobrar 10. Baixa esse 8. Agora, 5 vezes, 6 vezes, eu acho, né? 6 vezes o 8 dá 48, sobe o 4. 6 vezes 1 dá 6, mais o 4 dá 10. Olha que glória. O que vai zerar? E aí, baixa esse zero, vai ser zero vezes. Ou seja, o x é igual a 260, o quê? Laranjas, bananas? Não. Está embaixo de minutos, então é 260 minutos. E aí, agora, eu preciso fazer a convenção converter de novo, né? Porque era a hora, eu transformei em minutos, então eu achei minutos. Só que as alternativas estão em horas, então. Duas maneiras de fazer, e aí, alguns, pelo menos dois candidatos me mandaram mensagem achando que dá recurso nessa questão. Por quê? Caiu numa pegadinha. Eu vou fazer da maneira que provavelmente eles fizeram. Olha só. Dividiu para 60, né? Porque a cada 60 minutos é uma hora. Tranquilo, eu também fiz isso. Mas, eu sempre desconfio quando está muito fácil. Eu vou e tiro a prova real. Talvez os candidatos não fizeram isso. Juntando aqui, vai ser 4 vezes, né? 4 vezes o 6 dá 24. Vai sobrar 2. Não é isso? 2 eu não consigo dividir. Vígula lá e acrescenta um 0 aqui. Para por aí, ó. Eu tenho 4 horas e 20 minutos. Beleza? Seria a alternativa correta. Mas, às vezes, o candidato não para. Ele quer continuar. E aí que dá problema. Quer ver, ó? Agora vai ser o quê? 3 vezes, né? 3 vezes o 6 dá 18. Vai sobrar 2. E aí, você vai perceber que vai ficar dando 3 toda hora, né? E aí, de repente, eles foram na alternativa 4 horas e 30. Cuidado, senhores. Ali nem é 4 e 30. É 33. Então, se já não deu o número exato, tem coisa errada. Não fica inventando. Ah, cheguei em 4 e 28. Lá tem 4 e 30. Eu vou no 4 e 30. Nem sempre. Ah, nem sempre. E aí, acaba jogando a questão fora por besteira, né? Por bobagem. Mas, beleza. Vamos supor que você fez isso. E aí, você fala. Poxa, vou tirar a prova real. O professor sempre fala para eu tirar a prova real. Principalmente quando é uma questão que nem é tão difícil. Como é que eu tiro a prova real? Pensa aqui comigo. São 260 minutos. Então, ó. Pega aqui, ó. Uma hora. 60 minutos. Mais uma hora. Mais uma hora. Mais uma hora. Beleza? Na hora que eu juntar uma hora mais uma hora, eu já tenho duas. Mais uma hora, três. Mais uma hora, quatro. Beleza? E quanto que dá essas quatro horas? Quatro vezes, ó. 60 mais 60 é 120. 180, 240. Então, aqui, ó. Já me dá 240 minutos. E esses 240 minutos me deu quatro horas. 240. Falta quantos minutos para chegar no 260? Opa. Falta só 20 minutos. Então, senhores, não dá para cair esse tipo de pegadinha. Às vezes, fica fora do concurso porque joga fora uma questão bem tranquila. E eu falo muito aqui no canal. Faz a conta, mas tira a prova real. Sempre dá para tirar a prova real. Eu também fiz isso aqui. E aí eu falei, poxa, já é quatro horas e vinte. Mas, espera aí. Não vou nem continuar a divisão. Deixa eu fazer. E eu peguei e fiz isso. Porque eu fiz essa prova lá em Cotia, tá, senhores? Eu peguei e fiz isso. Então, quando eu fiz isso, eu falei, realmente, é quatro horas e vinte minutos. E eu não vou ficar, continuar fazendo essa divisão para frente aí. Beleza? Dava para jogar fora? Não dava. Mas, infelizmente, aconteceu com os meus candidatos. Beleza? Talvez não estivesse inscrito no canal. Agora, vou estar. Assim como você, está inscrito no canal. Tenho certeza. Ativou o sininho para não perder nenhuma aula. Porque serão muitas aulas no decorrer desse ano. Prometo para os senhores. Beleza? Bora para a nossa próxima questão. Bora lá. Então, deixa eu só falar. Para, 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 para. Qual a alternativa correta? Que tem quatro horas e vinte. C de show. Olha só como a banca deu uma mancada. Das cinco questões de matemática, três eram alternativa C. Mancada, né, senhores? Por isso que eu gosto da Vunesp. Poxa, se são cinco questões, coloca uma A, coloca uma B, coloca uma C, coloca uma D. Porque aí, aquele cara que vai chutar tudo em uma letra só, ele vai se lascar, senhores. E a banca tem que pensar nisso. Aí, aquele cara que, de repente, não estudou nada em matemática e chutou tudo na C, ele arrebentou. De cinco, ele acertou três. Poxa, banca, deu uma mancada aí. Bora sim, bora para a próxima. Boa aí, produção. Está acabando, hein, senhores? São só cinco questões. Estamos na quarta agora. Tinha pegadinha a questão quatro. Acho que a única que tinha pegadinha, né? Um capital de R$2.800,00, aplicado a juros simples durante 30 meses, a uma taxa de 4%, renderá um montante D. Tem gente falando que cabe recurso. Eu desconsidero isso e tal. Mas como é que eu ensino para vocês? Primeiro, eu coloco aqui em pé, né? Já que eu entendi que é juros simples. E aí, eu vou para as informações, ó. O capital, R$2.800,00. Nunca coloca vírgula zero zero. Falou de dinheiro, coloca só o valor cheio, tá bom? Aplicado a juros simples durante 30 meses. Então, está aqui, ó. 30 meses. Esse é o tempo. Renderá uma taxa de 4%. Só pode ser ao mês, né? Já que ele não colocou, eu considero ao mês. Renderá um montante. Percebe que não tem a letra M de montante? Então, eu vou pôr ela aqui, ó. Mas eu, primeiro, para achar o montante, eu primeiro tenho que achar os juros, tá bom? Agora sim, eu coloco a fórmula aqui, ó. J igual a CIT, lembrando que é de sumo de multiplicação. Qual é o capital? R$2.800,00. Está aqui, ó. R$2.800,00. Vezes a taxa. 4%. Porcento significa que é por 100. Vezes o tempo. O tempo, 30 meses. Está aqui, ó. 30 meses. Corto esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Sobrou o quê? Sobrou 28 vezes o 4 vezes o 30. Vou fazer de lá para cá, tá? 4 vezes o 30 dá 120. Então, eu vou fazer 28 vezes o 120, tá bom? A ordem da multiplicação tanto faz, tá? Se você fizer 28 vezes o 4, vai te dar um número. E esse número vezes o 30 vai dar o mesmo resultado, tá? Fica a seu critério. Vamos fazer essa conta? 8 vezes o 0 é 0. 8 vezes o 2 dá 16, sobe 1. 8 vezes o 1 é 8, mais o 1 dá 9, sinal de mais. 2 vezes o 0 é 0. 2 vezes o 2 é 4. E 2 vezes o 1 é 2. Somando 0, 6. Aqui vai ser 13, sobe 1. 3. Ou seja, qual que é o juros que vai render nesse período aí de 30 meses? R$3.360. Põe aí as alternativas, produção. Essa alternativa tá na questão C aí, tudo bem? Só que cuidado, eu falo muito isso aqui no canal, senhores. Juros, é bem tranquilo. É só seguir fórmula. Só que tem essa pegadinha. Quando ele perguntar qual que é o saldo lá no final, ou nesse caso, qual que é o montante, esse cara é só o J, é só os juros. E o que é montante, senhores? Montante é o capital que se aplicou mais os juros que rendeu. Então, o capital aplicado foi R$2.800. Mais os juros que rendeu, que foi R$3.360. Tudo bem? Vamos somar aqui, R$2.800 mais R$3.360. 0, 6, então 0. Aqui vai dar 11, sobe 1. 3, 6. R$6.160. Deixa eu somar esse acertamento aí, né? R$11. R$6.160 tá na alternativa A de habilitação. Tudo bem? Então, essa é a alternativa correta. E aí, algumas pessoas estão comentando, porque tem alguns grupos no WhatsApp para a GCM de hipotia. Cabe recurso, porque dá uma interpretação do idosa, mas renderá o montante. Montante, senhores, sempre é isso, tá? É o dinheiro que se aplicou lá atrás, mais o que rendeu de juros no longo do período. Então, o montante sempre será isso. Não tem recurso, não vejo recurso nessa questão aí, tá bom? Alternativa A é correta. Bora para a nossa última questão. Bora lá. Se você chegou até aqui, espero de coração que você tenha dado like, curtido, comentado. Como é que foi essa prova? O que você achou? Muito difícil? Você estudou? Você foi lá com a cara e a coragem fazer essa prova? E agora você vai tomar vergonha na cara e vai estudar para os próximos concursos, porque esse é o ano da sua posse. Só para a PM serão três concursos, né? Uma prova vai ser agora dia 24 de março. Teremos mais outros dois concursos. Polícia Civil vai abrir vários cargos para ensino médio. Polícia Penal, mais de 1.100 vagas. Muito concurso abrindo para a GCM. Então, é o ano da posse, senhores. É só estudar, se dedicar um pouquinho mais e vai dar certo. Conte conosco, conte com Matemática Caveira e, claro, com Caveira Concursos, que eu tenho certeza. Você que foi fazer a prova de cotia, com certeza você encontrou algum aluno com a camisa do Caveira Concurso. Se você encontrou, deixa aqui nos comentários e vai ser muito bacana, tá bom? Bora para a nossa última questão, que eu falava o seguinte, questão 20. Para um concurso público, se inscreveram 1.200 mulheres e 950 homens. Do total de mulheres, 35% foram reprovadas. E aí eu sempre falo para os senhores, questão de porcentagem, ela já fala que é porcentagem, porém, ela é sempre muito extensa e eu não posso ler ela até o final. Eu tenho que ir lendo e já resolvendo as informações que estão escondidas e eu vou descobrindo, tá bom? Então, olha só. Ele falou que tinha uma quantidade de mulher e uma quantidade de homem. E ela falou, no total de mulheres, 35% foram reprovadas. Essa aqui eu acho que foi a questão mais difícil, porque ele falou de reprovadas, depois saia que vai falar de aprovadas. E aí, se você não diferenciar essas palavras, você acaba se perdendo, tá? Então, vamos descobrir quantas mulheres foram reprovadas? Vamos lá. Ó, vamos fazer as regras de três. Vou fazer até aqui, ó. 1.200 é 100% das mulheres. E aí, ele falou... Quantos porcento? 35% foram reprovadas. 35% foram reprovadas. E aí, eu vou descobrir a quantidade de mulheres reprovadas, tá? Daqui a pouco, eu passo um bisuzinho aí, ó. Fazendo cruzado. 100 vezes o X é 100X. Cuidado, tá? Embora seja a porcentagem, seja uma regra de três, aqui eu não preciso pôr seta, tá? Sempre será cruzado na regra de três, tá? E agora, eu vou fazer essa multiplicação. Não, esquece os zeros. Eu vou fazer 12 vezes 35. Bora lá, ó. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7. Sinal de mais. 1 vezes 35, vai ser 35. Somando. Vai ser 12. E aqui, 4. E aí, os dois zeros que eu não usei, eu acrescento aqui. Então, vai ser o quê? 42.000. E aí, tá multiplicando, vai pro outro lado dividindo. Vai ser 42.000 dividido pra 100. Corta esse zero com esse zero. 420 dividido pra 1. É, 420. Aqui, não posso esquecer que foram as mulheres reprovadas. E aí, geralmente, ele vai falar de aprovadas, tá? Mas vamos continuar a leitura aí. Continuando. E dos homens, 60% foram aprovados. Então, é 60% de quanto? Dos 950, porque aqui eram as mulheres. Agora, eu vou... Vou até mudar a cor aqui, ó. Vou colocar os homens. Homens. Beleza? E aí, os homens, qual que era a quantidade total? 950 era 100% dos homens. E ele falou que quantos porcento? 60% foram aprovados. Então, vamos tirar isso aqui, ó. Mesma pegada. 100 vezes o X vai ser 100X. E 60 vezes aquilo. Esquece os zeros. Faz o 6 vezes o 95. 6 vezes o 5 dá 30, sobe o 3. 6 vezes aquele dá 54, mais o 3 dá 57. Um zero, mais um zero. Acrescenta aqui, ó. Dois zeros. Vai ser 57 mil. Tá multiplicando, passa dividindo. 57 mil, dividido pra 100. Corta esse zero com esse, e esse com esse. Sobrou 570. Então, eu tenho aqui 570 homens aprovados. Beleza? É importante colocar aprovados, reprovados, porque eu ainda não sei o que vai ser perguntado. Tá bom? Pra eu não misturar as coisas aí, tá bom? Mas vamos continuar. A porcentagem aproximada. Circula essa palavra aproximada. Sempre que tiver ela, provavelmente não vai dar o número exato. Aqui sim, não vai dar o número exato. E aí, você não precisa quebrar a cabeça. Você vai no que tá mais próximo. Aqui sim, beleza? Porque tem a palavra aproximada. Aí você vai falar assim, ah, professor, mas a questão 18, também tinha a palavra aproximada, aquela regra de 3 lá da bicicleta. Só que você chegava no número exato, tá, senhores? Então, você chegou no número exato, o aproximado ali tá mais como pegadinha, tá bom? Bora lá. Ele quer saber a porcentagem aproximada, que representa os aprovados. E aí, ó, eu cheguei em reprovados. Vou usar esse número? Não. Eu vou usar o quê? Os aprovados. Então, ó, eram 1.200 mulheres, e eu vou tirar 420 que foram reprovadas, né? Aqui dá 0, pega emprestado. 10 menos o 2 dá 8. 1 não dá, pega emprestado. 11 menos esse dá 7. Então, isso aqui foram as mulheres aprovadas. E aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas mulheres aprovadas, mais esses homens aprovados. Vamos fazer aqui, ó. 570 mais 780. Somando 0, 7 mais 8 dá 15, sobe 1. 6 mais o 7 dá 13. Beleza? Então, essa é a quantidade de aprovados. Tanto homens, quanto mulheres juntos. Aprovados. Beleza. Agora, por isso que eu falo, né? Regra de 3, ela não é difícil. Mas, ó, eu já fiz uma cálcula, dois cálculos. Fiz agora uma soma, três cálculos. Fiz essa aqui, que é uma subtração, quatro cálculos. E agora eu vou fazer o último, né? Por que qualquer último? Porque ele fala que é em relação, o quê, ó? A porcentagem aproximada que apresenta os aprovados em relação ao total. Qual que era o total? Eu tenho que pegar todo mundo, né? Vou fazer mais um cálculo aqui, ó. Vou pegar os 1.200 mais os 950 homens, né? É o 950? Deixa eu ver se... É, 950 homens. Vou somar e vou ver qual era o total de pessoas aí, tá? 0, 5, 11, sobe 1, 2.150. Então, ó, o total de pessoas, 2.150. Isso era 100% do público. Beleza. E aí, quando eu somei os aprovados homens e os aprovados mulheres, deu 1.350. Então, vou pôr aqui, ó, 1.350. E aí, vou pôr o X e eu vou achar qual que era a porcentagem. Percebe? Tomei a lousa inteira de tanto cálculo. Não era difícil, mas eu tinha que ir lendo com calma, fazendo cálculo por cálculo, descobrindo cada etapa. pra conseguir resolver. Fazendo cruzado, esse cara vezes o X é ele mesmo do lado do X. Tranquilo. E esse cara vezes o 100 é ele mesmo, acrescido dos dois zeros do 100. Tá multiplicando, vai pro outro lado dividindo. E aí, eu já vou fazer a divisão do lado de cá, tá? Pra gente ganhar tempo aí. Bora fazer lá, ó. Vai ser 13.500. É isso? Não, fui mais um zero. dividido pra 2150. Corte esse zero com esse zero, vai me facilitar. Aí, ó, 215. Eu tenho que juntar esses quatro aqui, né? Porque se eu juntar só os três primeiros, 135 não dá. Então, eu tenho que juntar os quatro. E aí, cinco vezes... seis vezes. Vamos ver, seis. Seis vezes o cinco dá 30. Sobe o três. Seis vezes um dá seis, mas aquele dá nove. Seis vezes dois dá doze. É isso mesmo. Aqui vai zerar. Pega o emprestado, aqui vira dois. Quinze menos esse dá seis. Dois menos dois dá zero. E um menos um dá zero. Vou baixar esse último zero. E aí vai ser o quê? Se eu fizer três vezes o 215, passa, né? Então tem que ser duas vezes. Duas vezes o 215 vai ser 430. E aí aqui vai ser zero. Pega o emprestado. Dez menos esse dá sete. Cinco menos esse dá um. 170 eu não consigo dividir pra 215. Então vírgula lá e um zero aqui. E agora? Agora eu vou... Eu nem continuei, mas eu vou continuar pra vocês aqui, tá? Mas aqui já vai ser sete... Oito vezes? Oito vezes, acho que já até passa. Mesmo que seja sete. Sete vezes aqui dá 35, sobe o três. Sete mais o três dá 10, sobe um. Sete mais esse dá 15. É isso mesmo. Se eu colocasse mais um ali, se eu colocasse o oito, daria errado. Mas por que eu não vou continuar, senhores? Como eu falei, ela pede o número aproximado. Deu o quê? Sessenta e dois vírgula sete. Qual o número mais aproximado nas alternativas? É a alternativa C, de show, que tem o meia três. Tudo bem? Então, percebe que ela nem colocou o número meia um, meia dois. Não, ela já colocou o meia três, então, não tem como. Eu tenho que ir nessa alternativa aí, que é a C de show. Beleza? Espero de coração que você tenha ido muito bem nessa prova, porque foi um concurso desde 2018 que eu ouço falar que vai abrir esse concurso para a GSM de Cotia. Já se foram aí seis anos. O último concurso que houve em Cotia foi em 2009, então, demorou aí 15 anos para abrir esse edital, foi muito concorrido, foi muito esperado, na verdade. Com certeza, com certeza, vai chamar muito mais do que 150 pessoas, porque a defasagem na cidade está bem grande, né? Então, precisa de mais pessoas do que só 150. Então, espero que você tome posse. Quando você tomar posse lá, não esqueça de me chamar. Eu vou na sua formatura, fardado, será um prazer te conhecer, caso eu não te conheça até o momento, tudo bem? Claro, esteja inscrito, vai haver muitos concursos, nós vamos fazer todos eles. Vamos nos encontrar em outras provas, tirar uma foto. Sempre que você me encontrar, pode me chamar com total humildade para tirar uma foto com você, será um prazer te conhecer, beleza? Então, te aguardo já na nossa próxima aula. Na próxima aula, eu vou trazer a correção de Araçoiaba da Serra. Foram 20 questões, eu até comecei a gravar e deu tilt aqui no aparelho que eu uso para fazer a gravação, mas agora retomei e aí eu vou trazer já a Araçoiaba da Serra, porque foram 20 questões aplicadas pela banca SH Dias e essa banca tem feito muitos concursos, eu tenho certeza que vai te ajudar e vou trazer todas as correções que estão pendentes. Prometo aos senhores, beleza? Forte abraço e até a nossa próxima aula. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho